Olá pessoal, eu sou a Priscila no vídeo de hoje e vamos falar aqui sobre teorias, teorias referentes a DLC, já DLC pro Red Dead 2. O jogo lançou há pouco tempo, né? Mas a galera, todo mundo já tá comentando sobre temas de supostas DLCs, o que tem dentro do jogo que pode indicar aí uma futura DLC, que a Rockstar esteja pensando, talvez ou planejando já, em trazer, em lançar aí pro jogo. Tudo que a gente vai falar nesse vídeo aqui são suposições, não existe nada confirmado, assim se algo se confirme, eu trago pra vocês em outro vídeo, é claro. E outra coisa também, eu vou falar aqui sobre a história do jogo, então se você não quer saber, se você ainda tá zerando o Red Dead, guarda esse vídeo, assiste depois de você zerar pra você não tomar nenhum tipo de spoiler, beleza? Fica aí o alerta, tá? Enfim, vamos então falar aí sobre supostas DLCs pro Red Dead 2. Undead Nightmare. No Red Dead 1, no primeiro jogo da franquia, a gente teve uma DLC com esse nome, que era envolvendo zumbis, então era meio que tomado aí o mapa por zumbis e foi uma DLC extremamente popular, enfim, é muito boa essa parte aí, né? Que traz novas aventuras e tal, e um mundo cheio de zumbis. Como dentro do segundo jogo aí da franquia, a gente tem uma comunidade, que eu fiz até um vídeo sobre isso, caso vocês queiram ver mais sobre, vou deixar no card pra vocês verem aí, e como sugestão no final desse vídeo, que é chamado Povo da Noite, que é uma tribo que fica ali no pântano loucona na cabeça, que sai atacando todo mundo que vê, e assassina a galera e pendurando as árvores, umas doideiras, tá? Então vejam lá o vídeo pra entender mais. Enfim, como a gente tem esse povo aí no pântano, inclusive a galera relaciona eles muito com o zumbi, seria um indício pra uma DLC no mesmo estilo pro segundo jogo da franquia, e também ir lá e armadilho, ou que armadilho pra gente ir lá no fim do mapa, né? Que a gente libera após o final do jogo. Se você for lá pela primeira vez, ali próximo, meio que vai ter uma igrejinha, inclusive, e lá vai ter um padre, não um padre, cara, é um cara lá que tá recolhendo o corpo da galera e cremando esse corpo, enterrando. E ele explica pra gente, né, que ali na região tá tendo um surto de cólera, e que muita gente saiu da cidade, ou tá se programando pra sair da mesma por causa desse surto, dessa doença. E eles estavam queimando os corpos pra evitar que isso se espalhe. E daí a galera tá achando que, e se não for realmente cólera? Se for algo voltado, né, a zumbis e tal? É um bom gancho também. Se você for lá pela primeira vez, inclusive, vai ter uma galera fugindo, a cidade tá bem parada, fantasma, vamos colocar assim, comparado do que ela é, né? E agora vamos voltar aí um pouquinho e ir mais a fundo sobre os personagens que a gente encontra dentro da campanha, que poderia se transformar em uma DLC sobre aquele personagem, com novas missões, né? Com a nova história voltado pra esses personagens em si, né? E não pro John e pro Arthur, mas pro Arthur aqui não vai ser mesmo, né? Pra vocês entenderem. Vamos começar a falar por ela, cara, Seire, que muita gente ama e muita gente odeia. Eu, particularmente, gosto bastante dela, que é uma das personagens aí que ganhou bastante destaque, né? Ela ganha bastante destaque na metade do jogo pra frente e no final de tudo ali, já vou falar aqui, né, sobre o final do jogo, ela fica como realmente caçadora de recompensa, né? Então ela vai aí atrás dos bandidos, prende a galera pra ganhar o trocado dela. E ela vive e continua vivendo nesse mundo aí, né, dos crimes, de roubar as coisas, de pistoleira mesmo. Né nesse mundo aí, doidão. Diferente do John, por exemplo, né? Na teoria. Então uma das teorias é que ela seja aí uma protagonista de uma próxima DLC que traga esse mundo aí fora da lei, de caçador de recompensa, talvez ali em outra gangue, não sei, que contasse a história dela em uma DLC. Pra gente conhecer mais do personagem e ter aí uma DLC, um acréscimo, né? De missões e etc. Assim também como a gente tem do Charles, que é outro personagem que ganha bastante destaque, mais pro final do jogo, que é um membro ali da gangue, né? E que ele ajuda bastante o Arthur em diversos pontos, a galera lá, né, os índios e tal, aquela parte. Apesar que no final do jogo, lá pro final mesmo, depois que você zerou e com o tempo, ele manda uma carta pro John falando que ele saiu, né, dos Estados Unidos. Ele tá lá pra uma ilha, lá pro lado do Caribe, sabe? Tá vivendo a vida dele tranquilo por lá. Então meio que se a gente levar isso em consideração, a gente poderia descartar isso aí. Mas ele é um bom personagem, né? Nada impederia dele voltar pros Estados Unidos e continuar aí a vida dos crimes e tudo. E enfim, o que vocês acham? E a gente tem também o Dante, que a gente sabe que ele tá vivo, né? Então a gente vê isso no final, na última missão ali, é dos Epílogos com o John. E ele tá vivo, e ele sai vivo. A gente não sabe se ele durou muito tempo, mas que ele tá vivo, ele tá. Seria também um excelente, um excelente personagem pra ser um protagonista de uma DLC. Na minha opinião, ele é um dos melhores personagens da franquia Red Dead. Eu gosto muito dele, eu acho ele um personagem muito da hora. Ele tem toda essa lábia, né? De ser fia da mãe, de conseguir enganar as pessoas muito bem. Então provavelmente ele ainda tá nesse meio de crime, etc, né? Então é um forte candidato também pra ser aí um protagonista de uma futura DLC. E agora vamos falar sobre DLC de México, né? A gente sabe que dentro do jogo existe basicamente toda a parte do México feita. Eu trouxe um vídeo aqui pra vocês no canal, mostrando como chegar lá, explorando com vocês tiverem essas coisas que existem ali no lado do México, né? Tô atravessando a fronteira do mapa mesmo do jogo. E assim, é algo incrível. É algo fantástico. Eu nunca pensei que eu fosse chegar lá no outro lado do México e ver um local tão gigante que a Rockstar concluiu que não tem limbo, não tem nada. Ela fez com vegetação, com tudo, tá lá prontinho. Inclusive tem até também um presídio, né? Que fica lá pro lado do México também. Lá ela só não terminou o prédio, mas, cara, a ambientação, meio que o mapa, sabe? Já tá feito. Eu até falei nesse vídeo, nossa, é bem improvável que ela tenha colocado isso aqui só pelo EBR da galera descobrir e vir aqui olhar. Será que ela não tem alguma coisa aqui? Então é uma coisa, assim, que realmente tá no ar e tá com bastante força, né? Uma DLC voltada aí pro México. Mas também a gente tem que se lembrar que a gente já sabe que o Red Dead Online vai ter uma introdução de fuga da prisão. E lá na parte do México a gente tem uma prisão. E nessa fuga da prisão que vai começar a nossa vida no online do jogo. Pode ser que a Rockstar tenha colocado aquela prisão ali e fez aquele trechinho pra indicar a nossa saída dali? Pra fazer alguma coisa? Não sei, pode ser também. Mas eu volto, pelo menos a minha opinião, a reforçar. O espaço é grande demais, é gigante demais pra apenas ser algo referente ao online, o iniciozinho ali. Sei lá, é minha opinião, beleza? Mas tá aí mais uma teoria referente ao México. Eu vou deixar o vídeo aí pra vocês conferirem se você ainda não viu. Vai lá ver que é assustador, cara, o tamanho daquele bagulho. E é basicamente isso, né? Então a gente tem diversas opções aí pra Rockstar escolher. Ou ela já escolheu, né? Ou ela realmente não vai focar em DLC assim como aconteceu com GTA V. Eu acho meio improvável que não aconteça uma DLC. Até porque é outra franquia. Isso não quer dizer que só porque, né, não teve no GTA V, não vai ter no Red Dead 2. Assim como a DLC envolvendo os zumbis só porque teve no primeiro. Não quer dizer que vai ter no segundo também. Eu, inclusive, acho menos provável ter porque já teve no primeiro. Eu não acho que a Rockstar faria outra DLC igual pro 2. Sei lá. Eu acho meio improvável que tenha. E se eu fosse chutar algo, seria realmente da Sage, sabe, como protagonista de uma DLC. E algo envolvendo talvez o México. Que eu acho que é mais provável. Que eu não creio que ela colocou aquele mapa gigante lá em vão. Eu acho que seria a oportunidade perfeita de pegar esse personagem. Que ela, querendo ou não, positivamente ou negativamente, tem um grande destaque dentro do jogo. E pros jogadores também, né? Como eu falei, muita gente ama e muita gente odeia ela. Seria a oportunidade de pegar essa personagem e levar ela pra outro mundo. Mas um mundo voltado aí no estilo Red Dead de ser. Eu acho que seria uma boa coisa, cara. Se eu fosse chutar algo, seria mais ou menos esse formato. Enfim, qual a opinião de vocês? Comenta aqui. A gente se encontra então no próximo vídeo. Não esquece de deixar aquele like. Tá rolando série aqui no canal. Quem quiser conferir, tá muito mais do que bem-vindo. E a gente se encontra na próxima. Tchau. 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 Tchau.